Oi meninas, tutupom! Tá começando mais um Difícil de Focar na quarentena! Esse Difícil de Focar é mais especial, meninas, então um brinde! Cheers! Cheers! Tutupom! Ai, forte! Meninas, nesse Difícil de Focar tá um pouquinho diferente. Vamos tratar de assuntos sérios, vamos falar de assuntos sérios. Gente, que esse programa não é só divertimento, não é só pra você ir também tutupom, meninas. Vocês sabem a importância da blogueira no mundo hoje em dia? Vocês têm essa noção? A gente tem gerado muito pra vocês, né? A gente tem contribuído muito com a economia do Brasil e do mundo. Com os nossos stories, com as nossas lives e tudo sem publi. Um post sem publi pra uma blogueira não vale de nada. Sabe quanto tá o PIB do Neymar e da Bruna Marquezine pra fazer vocês votarem no BBB? Vocês têm essa noção, gente? Eu acho que não. Vocês sabem quanto de tesouro interno a live do Gustavo Lima contribuiu pro BRIC? É BRIC? Tutupom não sabe, não sabe nem o que é BRIC, né? Eu acredito, meninas tutupom, que agora com a quarentena, as blogueiras serão mais valorizadas por isso, né? As blogueiras e a ciência também tutupom. E é lógico, meninas também tutupom, que eu coloquei uma roupinha nova, tá? Eu quero sim também ostentar. Chau, meus amigos, que eu tô morrendo de saudade. Na verdade, eu não tô nem com tanta saudade assim, gente, mas eu quero, tá? Eu quero tomar um vinhozinho, ó. Vinho chinto. Tutupom. E é hoje eu vou ligar pros meus amigos do Giva Depressão, gente. Vou chamar eles pra tomar esse vinho gostoso. Esse vinho, ó. Hum, vinho chinto. Gilval. Vou chamar também a mulher barbada, Samira Close, gente, pra participar do programa de hoje. E é lógico que não ia faltar a Julie, né? Eu não sei o que ela fez, mas que o Multishow briga sempre, gente. Ai, infeliz, a garota dos programas da casa, né, gente? Então, tá começando agora o Difícil de Focar! Lady Gaga, Anitta e Billie Eilish em prol do convite. A blogueira tem que tomar um... Tá com o meu calvo? O que que tá acontecendo com a queda de cabelo? Ai, todo mundo tá lendo isso. Tá arrumado. Tá muito estressada, muito preocupada. Deixa eu começar logo esse vídeo, gente. Então, gente, como vocês estão? Oi, Samira, tudo bom? Eu também fui um susto. Um susto de quê? Com nada. Eu pensei que tava abrindo um canal de Minecraft. Oi, galerinha! Ah, não. Não, não, tô alegre. Tô feliz hoje de estar aqui com vocês tomando um vinhozinho, gente. Enchi bem pouquinho minha taça. Não sei se vai tá focando, olha. É cachaça que vocês estão tomando, Edu? Aqui a gente tá tomando um vinho branco, porque a gente é chique. Pra harmonizar melhor, né? E ainda é tarde, né? É tarde, menina. Você tá dormindo, não enchei na cara lá no seio. A gente acorda com o vinhozinho mais velho. Cadê alguns dos seus problemas, viu? Inclusive, como é que tem essa quarentena aí, Júlia? Tá horrível. Por que que tá horrível? Eu não aguento mais. É isso do álcool mesmo, né, Júlia? Sim, daqui a pouco eu vou gravar um buraco na minha casa e é isso. Não tenho mais nada pra fazer. Tudo eu já explorei, sem imaginar. Eu não aguento mais. Eu quero ver gente, eu quero ter contato, entendeu? Ah, a gente também não queria, não. É porque o Multishow pediu muito pra te chamar. Eu não sei o que eles viram em você, Júlia. Porque assim, eu não entendo a Júlia, gente. Ela tem milhões de seguidores, né, no YouTube. Mas ninguém conhece. Se eu pergunto na sua, quem é, Júlia? Ninguém sabe quem é, Júlia. Não, sabe quem é, Júlia? Sabe que a Pior está reclamando da quarentena. Tem dinheiro, está numa casa chique e está reclamando da quarentena. É mesmo, Júlia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem te deu dinheiro pra comprar essa casa aí? Foi o café da montanha. Tá morando na montanha, Júlia? Eu tô. É no alto da montanha? Agora, nessa quarentena, principalmente, que é bom você ficar isolado em lugares que tem verde, entendeu? Tem mato, você fica mais vibes. É isso que os famosos fazem. Olha, Júlia, vou te falar uma coisa que é uma grande surpresa pra gente, né? Do nada, a gente te vê caindo de uma montanha, de um penhasco, e ficar direto nessa casa enorme, sabe, Júlia? Ó, gente, mas é porque... Dinheiro, a gente sempre soube que você não teve. Nuno. Você roubou de alguma amiga sua? Deixa eu te falar uma coisa. É porque as pessoas têm mania de falar que a mansão é uma casa que é cinzinha, que tem quintal, que tem grama, entendeu? Piscina. Não, aqui não tem piscina. É uma mansão, uma mansão mesmo. Eu tenho que comprar a caixa básica, eu tenho que falar. Vamos pro Edu e pro Fih agora, que eu vou deixar a Samira por último, porque a casa da Samira é a menor de todas, né, gente? Então eu tenho um pouquinho de compaixão. Edu e Fih, como é que tá sendo humor aí agora, gente? Amiga, diferente da Júlia, diferente da Júlia, eu não vou ficar reclamando da situação, entendeu? Porque a gente tá aqui fazendo nossos vídeos, tamo trabalhando. A Júlia poderia estar fazendo um monte de 24 horas porque ela só faz essas coisas, ela poderia estar fazendo isso. Fala, fala! Como é que é morar na caixinha de sapato? Ai, amiga, não sei, não te visitei ainda nessa experiência. Amiga, aqui é tranquilo. O bom de morar em casa pequena é que não precisa... rapidinho ser limpa. Passou um pano na casa também. É verdade. Nossa, mãe. Essa é a maior verdade que eu ouvi nessa live até agora. Não falei com você, Júlia. Tá bom, mas eu tô falando com a Samira. Tá falando aqui que mora numa noção. Tá falando aqui que mora numa noção. Então... Você não tem... Olha só, você... Lugar de pala. Lugar de pala, tá? Antigamente sim, que você morava numa casinha de palha. Hoje em dia... Tá? Hoje em dia não. Você não pode mais jogar isso na nossa casa. Foi porque eu mereci invejosa. Assim, o episódio é pra ser feliz, mas eu quero jogar logo na cara. Vocês só estão aqui porque depois, quando essa fase passar, vocês vão todo mundo querer correr atrás do multichão pra ficar fazendo as coisas com eles. Então vocês vão assim. De cabeça baixa hoje. Estamos guardando a va... É verdade mesmo. Ô, Júlia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tinha sido contratada pro Lollapalooza? Não. Então você fica quieta. A gente vai chorar juntas hoje na live. Pegou pesada. Tá, realmente. Você pegou pesada agora. Realmente não tinha sido. Não é sobre ter todas as coisas que... Exatamente. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. Tá, Edu? Eu concordo. Hein, Júlia? Você tem algum ritual de beleza? Você tem algum ritual de beleza? É, né? Porque o boy tá aí. Você tem que ficar bonita pra ele, né, Júlia? A gente escreveu, pelo menos depois. Quem que se arruma pra ficar na quarentena? Tá, Diego. Eu não tenho esses piques das blogueiras. Ó, eu passei isso aqui, ó. Só pra ficar bonita na sua live. Você tem que enaltecer, porque foi o auge da minha quarentena. Porque eu não gosto mesmo. Eu não gosto mesmo. Eu não acordo. E só, Júlia. Você tá mais maquiada que a apresentadora. É verdade. Tira! Eu tô... Eu tô matando com a gente, tudo sem... Reclamou com essa careca. Eu vou fazer um democulante e vou tirar. Tô botando a mó, hein, né? Brincadeirinha, não sei se você sabe, mas a Júlia já participou de um reality de blogueiras que tem aí, não tem verte. Sabia? Sabia? Que reality de blogueira? Eu não sabia! Pesquisa aí, a Júlia. Tira! Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. A Júlia participou desse reality? Participou. Mas a Júlia errou. Nossa, eu preciso assistir. Não, foi uma das primeiras. Entendi. Gente, eu tava concorrendo ao prêmio. Meu sonho era ganhar os mil na época. Mas você ganhou, Júlia? Não, eu fui a segunda eliminada. Era a prova de conhecimento. Foi podre. Foi o ar pra carreira de blogueira. Ah, então você não participou do reality porque você se importa com a beleza, né? Porque é o dinheiro. É o sucesso. É, uai. Também no começo você aceita tudo, meu filho. É tudo de graça. Você faz tudo. Você se desdobra. Não tem nada disso. Você faz mesmo. Hoje em dia é que a gente fica aí reclamando da vida. E não adianta falar que você reclama. Não, porque blogueirinha, tu reclama. Todo mundo reclama aqui. Eu não, Samira. Eu não. Eu não, o Dato que ficou careca. Oi, fala. Fala e põe a minha careca, gente. Eu tô contando a zói, não. E você vê, Samira, que ela tá tampando a tela aqui. É o estresse. É o estresse. Ela tá aqui e abaixo. E você, Samira? Você tá sofrendo muito? Você tá sofrendo alguma abstinência? Vou repetir isso que eu falei tudo errado. Você tá sofrendo alguma abstinência nessa quarentena? Mais ou menos, porque a minha vida é toda virtual, né? Então, o que acontece? Eu já fazia sexo virtual, continuo agora fazendo sexo virtual. Faz sexo no Free Fire, né, Samira? No The Sims, no Free Fire. Então, tipo assim, os meus relacionamentos é tudo virtual. Então isso aí tem como manter. O que eu não tô conseguindo mais fazer é ir... Uma cachaça no bar. Isso não tem como mais. Porque pra mim, não importa. Ah, então não mudou tanta coisa assim na sua vida. Não, a diferença é que agora eu tô bebendo em casa. E você, Edu e Fih? Então, a gente não bebe, né? Nós somos pessoas de família. A bebê, sim. Tá boa. A bebê, sim. Mas a gente tá mais tranquilo, sabe? A gente já ficava muito em casa também, igual a Samira, assim. A gente é véia, já cansada. A diferença é que a gente tá com saudade de receber os amigos em casa pra falar mal dos outros no YouTube, né? Ah, eu também. Ai, gente, eu acho esse tipo de coisa tão chata, sabe? Que vocês fazem de se reunir e falar mal dos outros, sabe, gente? Principalmente quando você tá junto, né? Eu acho mais chato ainda, que eu fico sem graça, sabe? Eu não sei o que falar, o que fazer. Não sei se você viu o Blogs, mas saiu mais vlog em Aspen, tá? Só pra te avisar. Você deveria analisar. Verdade. E ela vai obedecer. Ô, Blogueirinha, você deveria analisar, porque a sua amiga aparece. Obrigada. O importante é aparecer. É, porque ela aparecendo por um segundo, você já pode pôr no título do vídeo, né? Na thumb, entendeu? Tudo. Meninos, vamos aproveitar pra falar algumas coisinhas que estão acontecendo lá no T-Coleste, né? Tirando a festinha que a minha amiga deu, gente, por aí, não tem por que falar, até porque... Diferente das festinhas que vocês fazem lá, a gente não falou mal de ninguém, tá? De ninguém. O que vocês acharam, gente, dessa separação agora repentina do Whindersson com a Luísa? Então, eu acho que não foi tão repentino assim. Eu acho que eles já estavam separados há um tempo. Mas como eles tinham essa rotina, né, de não se ver tanto, acho que a quarentena deu mais abertura pra isso acontecer, né? Daí, eu acho que esses textos que eles postam de amizade, de tudo, é tudo balela, gente. Eu acho que eles se respeitam, mas eu acho que não vai ter uma amizade de melhores amigos. Ah, eu acho que essa coisa deles viajarem muito e ficar muito tempo separado é o principal motivo do distanciamento deles, gente. Eles já estavam fazendo uma quarentena um do outro antes do Corona. Mas agora eles tiveram o momento pra eles ficarem mais juntos. E aí, foi aí que deu problema, porque viram que não se gosta mesmo. É, às vezes o relacionamento dá mais certo antes... É, às vezes o relacionamento dá mais certo antes, sabe? O seu é assim, Fih? É, é assim mesmo. É, às vezes cada um... Você já está no programa, por favor? É que eu tenho que ficar na Júlia. Cada um fica num quarto aqui em casa. Cada um fica num quarto, aí não rola separação, entendeu? A gente não se suporta. Sim, você joga em quartos separados. Exatamente. O dia todo. Tá no nível crítico já, né? Só tá quase sentado. Contratos nessa mira, dinheiro. Contratos, tem que... Imagem, é verdade. Olha um clipe... Vocês são ricos igual a Júlia, gente? Só pra eu ter uma noção. Vocês são ricos igual a Júlia? Olha, eu não tô morando numa casa na montanha de rica igual a da Júlia, gente, tá? Eu não ganhei um processo em cima dos outros. No tempo. Sabe o que é? Sabe qual que é o nome disso, Júlia? Sabe qual que é o nome disso? Medo. Medo do seu sucesso. Ai, eu amo meus amigos. Aqui. Mas é verdade, Júlia. E depois que você foi no Difícil de Focar, você ficou muito famosa. Sabe? A gente é uma certa inversa. Causa uma certa inversa, né? Gente, vamos conversar um pouquinho agora sobre a Anitta, minha amiga, gente. E a amiga da Samira também, que a Samira foi no programa. Imagina, ela acabou também, querida. Depois de você falar... Ela também é nossa amiga. Ela mencionou nosso nome ao vivo, né? Mulher, eu fui no programa. Ai, verdade. Verdade. Me deram nem café. Cheguei lá e disse, gente, tem um lanche. Tem um lanche depois. Não tinha... Só um amendoim. O resto do amendoim. Jamais. Cortaram o seu cabelo, Samira? Fizeram um corte? Eu não tô precisando dessa divulgação, não. Obrigada. Vocês são tão amigo dela? Todos somos amigos da Anitta. Todos. Todos, todos, todos. Depende. Só a rainha má. Por isso que a gente depende muito, né? Sobre a opinião dela sobre o BBB, né, gente? Porque dizem por aí que ela já teve problema com a Manu, né, gente? Eu já ouvi falar que parece que elas não se gostam muito. Mas tem aquele vídeo dela cantando a música da Manu. Tu já viu esse vídeo? Num pagode, porra. Eu já vi tudo. Pois é, tem lá. O que seria aquilo? Seria uma espécie de debote? Eu acho que foi. Porque ela cantou do mesmo jeito que a Manu canta, sabe? Meio anasalado. Porque a Manu, enfim, não tem timbre, né? Ô, blogueirinha, mas você gostava da Manu. Por que você não gosta agora? Você gostava. Você veio aqui em casa e você falou que você gostava dela. Eu ainda gosto da Manu. Eu ainda gosto, só que agora eu fico bem estremecido, assim, sabe? Ah, sim. Só porque ela foi até a final. E você não. Não, não. É porque assim, Edu, não sei você, mas eu quero ir pra Aspen. Então não vem querer ficar na minha viagem pra Aspen, não. Entendeu? Já foi feita essa parte aqui do cabelo. Você vai estar focando, ó. Você cortou pra ver se adapta, né? É que Aspen tem que ter cabelo curto pra andar em Aspen, sabe? Aspen pede isso, né? Então assim, aconteceu… Eu acho assim, gente, que as pessoas estão implicando muito com a minha amiga, sabe? Então eu não posso falar mais nada que as pessoas implicam. Vocês acham isso também? É, pra variar tá acontecendo isso. Eu acho impressionante. Como que pra variar? Como que pra variar? Porque sempre acontece isso, esses tipos de polêmica, blogueirinha. Com a Anitta? Com todo mundo acontece. Com todo mundo, não só com ela. Nessa quarentena… Mas a gente tá com a Anitta agora. Pra você ver que absurdo. Nessa quarentena, você não pode nem reunir umas amigas em casa. Que as pessoas já julgam. Gente, eu achei isso um absurdo, acreditam? Eu achei isso um absurdo, gente. Eu fiquei muito chateada, tá? Foi só uma festinha, sem permissão nenhuma. E as pessoas fazem uma coisa dessa. A gente agora não pode ter divertido. Eu acho um absurdo também. E da final do BBB, gente? O que vocês acharam, hein? Eu amei a final do BBB. Esse BBB todo, eu torci certo. Você também, né? A gente sabe que você não gosta da Rafa, né? Eu não gosto da Rafa. Ela não me deu bem com a Rafa. Nunca gostei. Vocês conheciam a Rafa antes do BBB? Não. Ela não tinha um trabalho nenhum assim, concreto. Mas a gente já encontrou ela em evento, sim. A gente já conversou com ela. E como que ela é o comportamento dela? Ela é arrogante. Ela é muito simpática. Ela é muito simpática. Mas não ficou pesando, sabe? Deu um oi, tudo bem? Tchau. Não é aquelas blogueiras chatas que ficam pedindo pra tirar foto com todo mundo. Ela é na dela. Injusta, impaciente, comerodiano. Ai, eu não conhecia, não assistiu. Você acha que ela tava fazendo personagem lá dentro da casa? Ai, eu não acho. Eu conheci ela também, tipo, muito antes dela entrar e trabalhar com ela. Ela é muito fofa. O que ela fez de ruim com você? Nada. Eu acho ela muito fofa, de verdade. Eu acho que ela foi, tipo, bem ela, assim, sabe? Ela é mais tímida, mais na dela. Não é de ficar conversando com todo mundo. Eu não faço simpatia com todo mundo. Ela já te evangelizou, já? Não. Não, então não. Ela não pode ser batizada. Você foi batizada, Samira? Você foi batizada? Eu fui batizada, fui. Tentando me afogar na hora do batismo. Eu tô batizando. A foga que é gay. Afoga, afoga, afoga. Aí eu resisti e aí eu saí fora. Sai fora. Aí virou isso. Aí botou peruca. Aí botei uma peruca e falei, ai, já que a igreja não me quer mesmo, já tô desgarrada, vou acabar logo com a minha vida, tá peruca na cabeça. Gente, vocês entrariam no BBB? Deixa que eu faço a pergunta, Júlio. O programa é meu, tá? Gente, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Vocês entrariam no BBB? Deixa eu ver pra mim, gente. Não, não entraria, Blogs. Eu já entrei, né? Antes da sua edição, nós participamos. Mas isso aí é fruto do trabalho de vocês. Vocês não querem ficar falando mal da gente, famoso, que a gente é artística. Por isso que a gente apresentou o Camarote no Prêmio Multishow e você não. Fofoca! Fofoca! Foram fofoqueiros! Fizeram fofoca, fizeram meu mal. Tá? Na minha empresa, que eu levei vocês. Tua amiga Nicole te contou, né? Pelo profissionalismo, porque eu sou bonita. Por isso que eu gostei, gente. Eu tô tendo um problema de saúde, tá? Um probleminha de saúde. Até um pouquinho mais, se você reparar bem, ó. Até um pouquinho mais, ó. Reparar bem. E você, Samira, você participaria do BBB? Ah, eu não, eu acho que assim, se eu tô sóbria, assim, tranquilo, eu entro, milito, ganho uns likes, muito seguidor. Agora, se eu bebo, aí não vai dar certo. Uma festa, então, você vai ser cancelada, né? Eu com certeza ia ser cancelada, imagina. Ali tem que entrar, ficar fazendo a fada sensata. Que porra de fada sensata do caralho. Eu vou entrar, eu assisto logo todo mundo. Você vai ser cancelada mesmo. Se você não for uma fada, eu sou uma fada. Uma fada careca? Sensata, tá? Uma fada careca. É o seguinte, você tá fazendo muita live? Eu não faço live. Assim, eu tenho as lives legais, mas tem umas lives que só entra, a galera tá assim, ó. Não tem conteúdo, é tipo, a pessoa não tem nada pra fazer e ela quer fazer live. Então, tipo assim, é melhor não fazer. Isso foi uma indireta pra alguém, Júli? Eu não, não é uma indireta pra alguém. Não é uma indireta. Um dia desses, eu caí na live da Poder. A Samira pode live todo dia. E ela não exigna que você por isso, não. Ela tem um trabalho muito bonito, no qual eu não vejo, é óbvio. Mas ela tem um trabalho muito decente, Júli. Lava tua boca pra quando você for falar da Samira, tá? Não é porque a Samira é drag queen que ela é menos que você, não. Milita, Milita! A pinta dela é feia, tem um brilho forte, que ela é menos que você, não, Júli. Mas eu não tô falando da Samira. O seu cabelo é colorido, mas é ressecado. Eu tô falando da Samira. Agora, falar que essa Samira é sem conteúdo? Não, 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 não. Aqui, não. Você vai ter respeito por essa drag queen milim, tá? Sim, eu não tô falando da Samira. Por essa drag queen de óculos que tem medo e vergonha e não sabe quando ela vai ter a gente que se sente. Por favor, respeite ela. É verdade. Eu tô falando da sua live. Obrigada, foda careca. Sempre caio na live da blogueirinha. Sempre. Sim, porque eu sou uma blogueira que engaja, uma blogueira que faz. Ela só fica assim, ó. Faz a dança pra gente, blogueirinha. Qual dança? É só isso que você sabe fazer. Você fica criticando os outros, mas só sabe agora fazer isso. Não sei se você sabe, mas no vídeo de hoje que a gente tá fazendo hoje, olha, tudo bom? Hoje é dia mundial do dançarino, tá? Inclusive em Aspen. Em Aspen. Em Aspen tá tendo um evento lindo, incrível. Corta de cabelo gratuito. É, corta de cabelo gratuito. Operando vaga de emprego jovem, aprendiz pra Samira, que é drag queen. Corta de costura. Lá em Aspen, onde tá o ferro, amor? E você? Aplica de mega reba, drag queen careca. A minha live tá ótima, graças a Deus. O Mark tá mandando a verba, tá assaltando tudo. Tamo jogando. Tá maravilhoso. Você não tá sofrendo com live, não? Esperando. Tem um excesso de lives? Não, não, não tem nada pra fazer em casa, acorda, eu não fico pelambulando pela casa, eu vou ligar uma live. O problema é que às vezes os gays enchem o saco demais, né? Nossa, dá um desespero. Não, mas é de segunda a sexta. Eu devo falar que tá sendo muito legal, assim, as monas, as xixas, elas estão bem engajadas nesses últimos dias, não tem nada pra fazer, né? O pinto já caiu, já bateu tanto o bolo que o pinto caiu no chão. Agora tô tudo desesperada pra ficar na live do gay, de peruca, engraçado. E você, do ensino? Então, a gente tem feito bastante live, bastante conteúdo. E eu sou contra quem fica reclamando de live, gente. É só não assistir o porro. Ai, eu abro o Instagram, tem um monte de live. Não assiste, ué! Ninguém obriga, nem enfia o celular na fuça pra assistir, é só não ver. Vocês viram que tem gente transando nas lives também, gente? Olha que chique! Meu Deus! Eu não vi nenhuma, poxa, eu não vi. Eu não vi, acredita? Não vi. Eu não vi. Deus, Marcos, o que bag é a live. Qual foi a melhor live pra vocês? Nossa, gente, tem um que tá com o nome na ponta da língua. Eu tava vendo ele esses dias. Tá, eu não vou divulgar nomes, né? Porque eu não vou divulgar trabalhos de ninguém, óbvio, né? Mas chega até uma ex-BBB que comentou, sabe? A live dele. Ah, é? É. Ele é um ator profissional, gente. Um ator incrível. Eu gosto de um ator. Qual o nome dele? E você, Julio, já assistiu nessas lives que a gente tá falando? Eu acho que eu já sei. Você brigar muito com o seu boy? Você brigar muito com o seu boy? Muito. Você tem cara de ser chata mesmo, enjoada. Nossa, eu sou muito chata. Jura? Não é assim, Julio? Não! Não é assim, Julio? O garoto super legal, super gente boa. E você fazendo esse tipo de coisa, sabe? Não. Ele não vai te atingirar por muito tempo, não, tá ouvindo? Qual é o que eu quero falar com ele? Não é. É porque, assim, a quarentena... Cara, a gente tá numa mesma casa. E aí, por exemplo, ele tira o tênis. Aí, joga o tênis. O que eu jogar no meio da sala? Aí eu falo assim, cata aí e tal. Aí ele, não, daqui a pouco, gente. Não existe daqui a pouco. O tênis tá lá no meio da sala. Cata agora. Tá certo, Julio. É que a Julio... Olha só, eu vou falar uma coisa pra você, hein. Ela aproveitou pra te prender. Aí, agora você tá vendo que você vai aturar daqui a uns anos, hein. Ó, tanta menina bonita, sabe? Loira, por aí. Calva! 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 Mas nem todas tem uma casa na montanha, né? Nem todas tem. Não, nem todas tem. A montanha acontece sim. Julio já teve vários cortes químicos. Eu já tive mesmo. Ela também fala o tempo inteiro do seu lado? Não. Fala. Ela fala muito. E parece que quanto mais cansada ela tá, mais ela fala. Nossa! Que delícia! A dor de cabeça. Meia, noite e meia, uma da manhã e Julio tá falando. Duas da manhã, eu acho. Gente, às vezes tá serenando na montanha e tá lá, Julio, falando, 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 falando. Ela já te levou pra montanha? Até esmaiado, ela fala. Olha só. Nossa, a gente tá morrendo de fome. O que vocês estão fazendo pra comer na quarentena? Às vezes, aqui em casa, a gente cozinha de vez em quando. O quê? A gente tá cozinhando sempre. É, mas às vezes a gente pede também alguma coisa, né? A gente cozinha bastante e sobra. Então vamos comendo durante os dias. Vai requentando a comida. E você, Samira? Tá cozinhando muito? Ou você tá pedindo? Ah, eu tô pedindo bastante, mas eu também cozinho. Porque na verdade, eu só sei fazer macarrão. Só isso. E aí, toda hora, macarrão, toda hora, macarrão, fica com o intestino preso, né? Triste. E aí, eu tenho que sempre dar uma variada pra você não morrer entalada, né? De tanta massa. O que você tem comida assim? Aqui em casa? É. Você come na rua? Porque não pode, tá? Eu vou mentirar. Pode não. Pode casar. Pode não. Pugliese, pugliese. Olha a púlice. Não pode não. Não, eu como em casa aqui, mulher. Às vezes eu como salgadinhos, coisinhas de mulher. Sempre pra adocicar. De vez em quando pra adocicar. Uma tapioca. Uma tapioca, um cuscuz. Que você come de manhã à noite, ainda tá sem fome. E você, Júlia? Chama aí seu namorado. Ele também tem cozinhado bastante? Ou ele só come? Cara, eu cozinho muito aqui. Eu, tipo, sempre faço almoço, janta. A gente pede comida também, mas é menos. O seu boy não cozinha, não? O seu boy não cozinha, não? Nada. Ele queima tudo. Ele é zero bom na cozinha. Ele não sabe fazer nada. Ele só come. Ele só come. E ainda sem demorar a comida. Ele ainda... Aí ele vai e pede. É porque ele é assim, ó. O Rafael é assim. Como ele não sabe cozinhar, ele vai lá e pede. Eu também queria um boy assim, sabe? Que pedisse toda hora. Toda hora. Que não se cansasse, sabe? Onde vai a ver com ele? Você sustenta ele com o seu dinheiro? Vixe, Maria. Não, aqui é tudo dividido. Olha, mas... Mas, ô, Julio, blogueiras ricas sustentam, tá? É o que sustenta o Edu. Sabia disso? Não, mas aqui. Aqui a gente divide algumas coisas. As outras ele compra sozinho. Mas eu compro. Aí como que você trabalha nessa loja? Que eu fiquei interessada. Ah, eu trabalho lá desde... Entrei como vendedor. Aí eu virei gerente. Mas agora você tá trabalhando? Você tá trabalhando? Tem um monte de produto de lá. Jura que a gente tem? Eles vão! Eu já sei que 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 eu já sei. É uma loja que vende com a imaginação da gente, né? Isso aí. Ah, isso é loja de quê? É loja de bicho isso aí, viu? É loja de quê? Só tem coisa de veado nessa loja, pode ter. Coisinha frufru, né? Frufru de bicho? Ô, Samira, esse abajur seu aí atrás é de lá, né? Foi um veado que me deu. Eu sou muito humilde. Muito humilde, tá? Ah, você vinha falando que você é rica, agora você não é mais rica? Perdeu dinheiro? Tá vendo? Você é do nosso cara. Essa era passou, eu não sou mais rica não. Agora eu sou humilde. E você doou tudo, né, Blogs? Na moda ser humilde, eu quero ser humilde. Você doou, né? Eu doei tudo pela essa causa agora, gente. Todo mundo de quarentena, eu doei tudo o que eu tinha, entendeu? Então agora eu tô tendo que ir nas ruas, sim. Tô tendo que pegar ônibus. Eu tô tendo, gente, que trabalhar na rua. Então conto com a colaboração de vocês, pra vocês ficarem em casa. Eu tenho que viajar. Eu quero ir pra Águia. Tá ótimo. Então, gente, me fala o que vocês mais estão comendo nessa quarentena. Tudo, meu. Comida em geral, tudo. Vinho. Não, mas assim, você tá tomando vinho? Vinho. Tá triste a situação. Eu tô só a Santana. Eu saio de casa parecendo a Santana, nos mercados. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de terminar, tá? Ficou difícil de focar. Voltou esse ano. Eu doei que não podem mais ficar espalhando por aí, né? Que eu tinha sido demitida por justa causa. Não era isso? Um brinde a mim. A gente foi muito injusto mesmo. A gente foi muito injusto. Um brinde à sua recontratação, blog. Fizeram fofocas. Vocês fizeram uma coisa muito feita. Vocês fizeram fofoca na empresa que eu coloquei vocês. Um brinde. Ah, brinda aqui, gente. Brinda aqui. Um brinde, tá? Vou mostrar meu cenário pra vocês. Olha que lindo, gente. Esse cenário. Que eu fiz, tá, gente? Olha. O mais bonito de todos. De toda essa temporada. A gente tá aí, ó. A gente tá aí, ó. Coloquei. Olha, tá parecendo o Celso Camura do lado da Pabllo. Tá enxada, mulher. Já veio aí. Se enxada, enxada. Retenção de líquidos. Eu tava grávida. Eu tava grávida na nossa época. Ah, tá bom. Tá? Você não tá mais grávida, blogueirinha? Você desistiu? Ai, desisti da ideia. Olha, gente. Eu com a Maíra aqui, olha. E a Nakanazi. Júlia, olha só com quem eu tô aqui. Ai, amo. Amo mesmo, né? A gente sabe. Tá? E pra encerrar, uma foto minha, né? Linda, gente. Olha. Uma apresentadora de respeito, de nome. E eu aqui do lado. Eu e Samira só estão de enfeite nessa... Não tá, não tá. Sinceramente, não me chama mais, por favor. Como que os programas de votação? Nem uma fotinha. Nem uma fotinha. Olha essa internet griscada. Meninos. Meninos e meninas também. Fala. Obrigada, viu, gente? Por vocês terem participado aqui do Difícil. Amei estar aqui com vocês. Olha esse vinho aqui, que eu não tomei nenhum gole sequer. Tá bom, gente? Ó, curta muita quarentena de vocês, tá? E é isso, gente. Fica em casa. Nós, blogueiras autônomas, precisamos sair por vocês. Então tá, beijo. Tchau. Beijo. Manda um beijo pro seu namorado, Julio. Beijo, Rafinha. Ai, foi o... Beijo na boca. Que isso. Beijo na boca. 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 Beijo na boca.